Pronto, concluímos nosso jogo, nosso jogo 2, que a gente vai dar o nome pra ele agora, aí ó, demos um recorde de design, temos o melhor design até então, é o nosso jogo 2 aqui, Vampirevania, vai ser isso mesmo, não tô nem brincando, esse é o nosso jogo aqui, vamos lançar ele, vamos ver o que é a mídia, o que os especialistas disseram, tá? Nota 5, tem seus momentos da Star Games, nota 5 também, diversão por estágios da Informat Gamer, nota 5 também, faltou só um pouco da Game Hero, vamos ver se a gente ganhou um 6 agora, 5, já vi melhor, então é um jogo nota 5 pior do que o Make Your Empire, acho que é isso o nome do nosso jogo, é, então, enquanto isso, eu já vou gerar o relatório aqui do nosso Vampirevania, que pelo visto não vai vender tão bem, Ó, notícias da plataforma, de acordo com boatos, a empresa japonesa, NINVENTO, planeja lançar seu próprio console caseiro, a NINVENTO é conhecida pelo jogo de arcade amplamente bem sucedido, Zinkei King, vocês entenderam, né, não pode usar Donkey Kong, não pode usar Nintendo, eles dão aquela teca, aquela burladinha, muitos especialistas da indústria duvidam que consoles caseiros façam sucesso, mas estamos ansiosos para ver o que a NINVENTO vai desenvolver, isso aqui, é, eles deram esse, eles colocam isso porque de fato na época ali teve o crash dos consoles, né, na década dos 80 ali, 83, sei lá, com o Atari, né, o ET, né, e aí realmente tinha essa dúvida, assim, se os consoles iam funcionar e tal, então beleza. Ahn, acabamos de fazer o relatório do nosso jogo aqui, terminamos, o que que o nosso relatório disse? Ahn, vamos ver, Vampiro e ação, uma conexão ótima, parece que o design dos NINVs é razoavelmente importante para esse tipo de jogo, então eu acertei, ó, combinação, gênero, plataforma, Commodore 64, ação, é uma combinação boa, então, a gente basicamente acertou aqui. A gente pode ver o histórico de jogo aqui, o Build Your Empire, quando ele, vamos ver o final aqui, ele deu um lucro para a gente de 42.3 mil, então foi um bom jogo, é o que importa, tá, e até então a gente está tendo lucro com o Vampirevania, então não está ótimo, a gente tem que lucrar, a empresa sobrevive lucrando basicamente. Vamos criar um novo jogo aqui, só que agora vamos criar simulação de transportes, acho que é uma interessante, mas, aqui ó, já começou a aparecer a dica aqui, ó, tá vendo que o ação é o mais mais para o Commodore 64? Só que ele não sabe como é que é aventura, como é que é RPG, simulação e estratégia, ele não sabe, ele ainda não entende ainda, mas sabe que o ação é interessante. Véi, eu vou fazer simulação, mas eu quero fazer, não, eu vou fazer para o PC, vamos fazer um jogo para o PC, vamos? O jogo de simulação de transporte, vamos fazer um jogo chamado Rush Hour, o que vocês acham? Rush Hour, a hora do Rush ali, simulação de transporte, sei lá, eu acho que gráfico também em 2D, vamos ver como é que se sai aí o nosso Rush Hour. Vamos lá, jogabilidade não é tão importante aqui, história e missões tampouco, engine certamente é muito importante. Vamos ver, eu acho que esse jogo vai bater recorde de tecnologia, eu estou sentindo isso. Diálogo zero, inteligência artificial total, total, design de vídeos baixos, inteligência artificial, aqui é inteligência artificial. Jogo, a inteligência do jogo, o transporte tem que funcionar, concorda? Estamos ganhando muito de pesquisa aqui, fase 3, desenvolvimento, aqui eu posso, tipo assim, eu posso tirar os sons básicos do jogo, tá? Se eu quiser cortar custos nos jogos, etc, futuramente eu posso adicionar recursos muito interessantes aqui. Som eu vou colocar muito pouco aqui, ó, ele já entendeu aqui que talvez design do mundo não seja interessante, ó. Menos, é razoável, tipo, não é uma coisa tão importante assim. Então vamos colocar, velho, eu acho que eu vou colocar tudo meio a meio aqui, pra não ter erro. Beleza? Jogo rápido aqui pra gente criar, é, não foi um jogo, aqui ó. Vampire Vania saiu do mercado. Ele vendeu 11.736 unidades, gerando 82.180 em vendas. O Builder Empire vendeu 88 mil e ele vendeu 82, então... Ah, até que foi até bem, né, dentro do possível. Ó aí, ó. Lançamento. Notícias da plataforma. Hoje, a Nivento confirmou os recentes rumores e anunciou seus planos de lançar um novo console caseiro chamado de... TES. É o nosso NES, o nosso Nintendinho. No início do próximo ano. Nós estamos no ano 1, então, daqui a meses. Que a gente tá no mês 11, né? Na semana 4, então a gente tá, tipo, em dezembro quase. O console caracteriza-se por jogos baseados em cartucho e por um controlador de design único. Então, o Nintendinho já está prestes a ser lançado, galera. Pronto, debugamos o jogo. Agora é hora de lançar o nosso... Hora do Rush, nosso Rush Hour. Ó, temos o recorde de tecnologia, o jogo mais tecnológico que a gente já fez, já. Não é um jogo tão legal em design, mas tem muita tecnologia ali. É um jogo importante, é um jogo inteligente ali, ó. E temos a aprimoração em inteligência artificial, que foi em engine, que foi o que a gente mais gastou tempo ali. Então, estamos ficando craque em engine e inteligência artificial. Então, vamos lançar o nosso jogo aqui e vamos ver o que as empresas vão dizer do nosso joguinho. Já vou gerar um relatório enquanto isso, pra já ganhar tempo, né? Vamos ver aqui as primeiras avaliações. Vamos lá, né? Expectativa, hein? É, quatro. Eles não deveriam se esquecer do design dos ninhos. Ih, acho que aí eu me ferrei, hein? Seis. Peculiar, mas bom. Então, estamos na média ali. Cinco. Já vi melhores, ok. Cinco. Tá, tem que ser os bons. Então, ficou elas por elas igual ao último, tá? Tá. Nós estamos com muitos pontos de pesquisa e estamos ganhando mais aqui, ó. Olha só. Olha que legal isso aqui, ó. Olá, eu acabei de terminar a Rush Hour e estou impressionado com o seu talento. Estou no negócio de contratos e poderíamos usar habilidades como as suas. Se você anda sem dinheiro, fale comigo e eu verei se tem algum trabalho pra você. Jason. O que isso aqui quer dizer? Tá, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Contrato de serviço. Acontece que nem só de jogos vive uma empresa de jogos, principalmente no começo. Então, o que acontece aqui? Nós podemos desenvolver, por exemplo, um software pra biblioteca. Eles vão cobrar 31 mil pelo serviço. Se eu não entregar em cinco semanas, eu tenho a multa de 8 mil. E aí, eu preciso de quatro de design e 21 de tecnologia. E por aí vai. Tem design dos personagens, configurar computadores. Aqui, ó. Olha aí, tem uma explicação aqui, ó. Desenvolva um sistema simples de ensinamento de biblioteca. Desenvolva alguns personagens de jogos. Instale o Micro... O Mirconoft Boss em computadores, né? Então, basicamente, instalar o... O DOS, né? O Microsoft DOS aqui pros computadores. Eu não vou pegar isso aqui agora, porque eu quero focar em jogos, tá? Ó, nós vamos ver nossa análise do Rush Hour aqui. Transportes e Simulação é uma combinação ótima, eu já imaginei. Parece que Engine é razoavelmente importante pra esse tipo de jogo. E parece que Stories e Missões não é muito importante pra esse tipo de jogo. Então, mais uma vez, a gente acertou ali, vai. É um jogo meio nichado, então acho que não vai vender tão bem, não. Mas é o que eu iria explorar aquela... Aquele tipo de jogo ali. Vamos pesquisar um outro gênero aqui. Ah, isso aqui é interessante. Tá vendo que eu tenho 50 pontos de pesquisa? Que é o PP. O que que acontece? Com esses 50 pontos de pesquisa, agora eu tenho a Engine personalizada. O que que isso quer dizer? Quer dizer que... Eu posso criar a minha própria Engine pros próximos jogos. Então, eu posso trabalhar usando a minha própria Engine nos próximos jogos. Ainda não vou fazer isso não, mas só pra explicar pra vocês que aí eu posso fazer, tipo... Uma Endine que eu já consigo ter pause nos jogos. Eu já consigo ter uma história linear. Vocês vão ver, não vai? Pro futuramente. Mas é muito interessante isso aqui. Vamos ver um novo tema aqui, ó. Abriu super-heróis. Pô, super-herói é ação. Não tem lógica. Mistério, viagem no tempo, vocabulário. Eu vou de super-heróis, porque super-heróis, pô, vai fazer um jogo legal aqui. Estamos pesquisando jogos de super-herói aqui pra gente usar. Talvez no Nintendinho. A gente comprar a licença no Nintendinho, quem sabe? Aí, ó, pesquisando os super-heróis. Beleza. Eu tô querendo ver se eu já pego o lançamento do Nintendinho, véi. Porque ele tá lançando no mês dois aqui. Eu tô com medo de eu perder o time aqui de lançamento do Nintendinho. Então tá. Vamos lá pro nosso... Criar um jogo aqui de super-heróis. Ação. Escolher a plataforma. O Commodore ainda tá com... Até a maior do que o PC. Então eu vou voltar pra criar pro Commodore. Um jogo de herói aqui. Três semanas depois... Ah, eu vou no Hulk aqui. Eu tô com o caderno do Hulk na minha frente aqui. Ah, aqui ó. Mano, eu vou... Eu vou copiar o meu caderno aqui. Eu tenho um caderno aqui que eu faço anotações de jogo. Olha o nome do caderno. Hulk Smash. Pronto. É o nome do jogo. Fechou? Hulk Smash. E ainda tem um ponto de exclamação depois. Vai ser esse o nome do jogo. Hulk Smash. Bom. Bom nome. Bom nome de jogo. Deve ter até jogo com esse nome. Ação, Hulk Smash, super-heróis. Vamos lá. Ah, cara. Olha o timing, véi. Ah. Que raiva. Merda, mano. Dei... Eu comecei a criar o jogo que não lançou o Nintendinho. Que merda. Tá. Jogabilidade. Talvez história e missão, mas engine lá embaixo. Jogabilidade tem que ser o máximo. História e missão, porque... Ó, vamos lá. O Rush Hour tá fora do mercado e vendeu 10.840 cópias. Gerando 75 mil, quase 76 mil em vendas. Tá bom. Aqui, ó. Ele já me fala que pra ação o design de nível é 2+. Então, temos que tacar design de nível e tirar tudo o resto aqui. Diálogo e inteligência artificial não é importante pra um jogo de ação de super-herói, né, gente? Próximo jogo a gente vai criar de Nintendinho, hein? Criar jogo de Comodoro 64, mas não. Talvez som um pouco menos. É, acho que assim tá bom. Vamos ver como é que vai ser. Ó, tá com um pouco bug aqui. Oi, eu sou o Caroline Richards, da empresa local. Ouvi rumores de que você já está trabalhando no seu próximo jogo e adoraria fazer uma matéria sobre ele. Você tem um tempinho? Claro. Ótimo, obrigado pela sua atenção. A matéria será publicada em breve. Beleza. Então tá bom. A Rogue Company, uma empresa local nova fundada por Rogrão, está tentando fazer sucesso na indústria de jogos. A empresa já publicou três jogos e está trabalhando duro no próximo. Essa foi a matéria que saiu na notícia. Numa entrevista, Rogrão disse que o próximo jogo será do tipo super-heróis ação, algo não feito anteriormente pela empresa. É muito bom ver pequenas empresas locais entrarem em novas indústrias interessantes. Desejamos muita sorte à Rogue Company. Olha o que apareceu aqui. Expectativa. O jogo agora tem um hype. Pô, se fosse de Nintendinho seria perfeito. Vamos lá. Vamos lançar o nosso jogo. Agora o Commodore perdeu espaço pra caralho, né? Time não foi tão legal. Se fosse de Nintendinho, cara, esse jogo ia bombar com certeza. Porque jogo de ação, super-herói... E com hype, velho, ia vender muito. Aí, ó, aprimorando um tanto de coisa, pelo menos isso é bom. Aprimorando, vai até o meu próprio personagem se aprimorou, porque tem isso também. Gerando relatório de jogo. Vamos ver as primeiras avaliações do Hulk Smash. Vamos ver, talvez seja o nosso melhor jogo, hein?